Vou trazer aqui a seleção dos melhores da Copa, hein? Vem! Copa chegando ao final, estrela bete deu a calma Pensa só montar a seleção dos que mais arrebentou O Martínez foi o tal, pegou mais de meio penal Meteu pau e é o nosso paredão no culco Saga Thiago Silva, implacável no combate O Hexa não veio, mas o monstro fez sua parte Que Vardy, ó revelação, que Copa é fenomenal Só não deu contra o anão Convenhamos anormal Na terra, aqui me fez história, amassou Várias feiras, tentaram anular, mas não rolou E veio do céu, o Theo, que nem ia ser titular Mas fez um pandemônio nessa Copa do Catar No meio o Modric abre a lista Trinta e sete anos com o rigor de um molecão Deu aula de novo, mas me explica Pra que jogasse tanto no jogo com o Brasilzão Tem Portugal na cela, essa mar não é o Cristo Não deu pro Cristiano, mas Bruno Fernandes orgulha o país E como é bruto, Bruno passeando no make-up O Tugar fez quase tudo que quis O Grisman se reinventou e fecha o meio dessa tropa Outra vez ele deixou o Gris e nasceu pra jogar Copa A visão de raio-x e o passe tá uma beleza Recordista de assistência da celeste francesa No ataque tem dupla de irmã nos Alvarez e Messi fizeram chover O moleque chegou jambrolhando e o Messi provou que de fato é um ET Será que é oitava chegando depois dessa taça difícil de ter? Trinta e cinco ele segue entortando, ele é tipo um vinho a envelhecer E o Mbappé é claro, fecha a lista Apeita o gol sem dó e uma pá de seleção Será que tem novo, debaixa à vista? Jogou um absurdo na Copa o Tartarugão São onze craques que jogaram a vida Mas quanta qual seria a sua convocação? Será que o Giroud tem que tá na lista? Vai lá nos comentários e bota sua decisão Ó, tem novidade na Estrela Bet, hein? Chegou o Bet Builder Com ele você consegue criar uma múltipla em um só jogo Vale pra vários esportes Você cria um palpite de até 16 seleções num só jogo E o preço vai se ajustando na mesma hora Muito bravo, né? Não tem jeito, já tô indo lá na Estrela Bet Fazer essa fezinha na Premier League que já tá voltando Corre lá também! Corre lá também!